São tempos difíceis nos apeguemos a palavra São dias maus, nos acheguemos ao Criador Seus ensinamentos são vida e proteção Nos livram do mal, apontam a direção Tua palavra, alimento da alma, acalma o coração Tu filho sabe o que escolheu, buscá-lo e adorá São tempos difíceis nos apeguemos a palavra Sim, são dias maus, nos acheguemos ao Criador Música 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 Música